Olá, minhas lindezas, meus amores, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Tata Velasquez e aqui é o meu canal Garota de Programa na Vida Real. E já pra gente ir direto ao ponto, há um ano mais ou menos atrás eu decidi fazer um projeto. Eu fiquei matutando ali como que eu poderia, de alguma forma, poder trazer todas essas meninas que ganham bastante dinheiro e que, às vezes, não sabem empreender ou até mesmo não conseguem pegar esse dinheiro e fazer, multiplicar. Enfim, a minha intenção era o quê? Orientar pra que esse dinheiro que vocês pegam também fazer parte de uma maneira que você consiga se tornar a própria patroa da sua vida, sabe? Então, um ano atrás eu decidi fazer a minha marca, né? Tata Velasquez e Co. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da loja, tá? Que é Co.Tata Velasquez. Eu vou deixar aqui embaixo, tá bom, gente? O Instagram da loja pra vocês poderem conhecer um pouco mais sobre esse projeto lindo que eu decidi fazer, em homenagem a todas as garotas de programas que trabalham e também têm direito ao sol, ao seu lugar ao sol, têm direito de se tornar uma empreendedora de sucesso, tá bom? Mas quando eu fiz esse, eu vou contar um pouco pra vocês, quando eu fiz esse projeto, eu fui com, tipo, eu dei tudo de mim, fiz, e foi eu que desenhei, foi eu que planejei, aconteceram várias coisas e eu fui tentando buscar um máximo de mim pra o que eu poderia fazer pra que esse projeto aqui, sabe aquela coisa assim que pudesse alastrar, assim, pudesse chegar em mais meninas e elas se sentirem empoderadas ao ponto de ser grande empreendedora, patroa mesmo, sabe? Acho que no fundo a gente tudo quer ser patroa, não é verdade? Então eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu projeto, tá? Eu fiz bolsa, eu fiz dois modelinhos de bolsa, que inclusive, gente, tem pouquíssimas aqui, tá bom? Só tenho 40 unidades, não tenho mais, é só essas 40, pretendo fazer mais, mas eu só tenho 40 e não tenho mais. E bora lá, vou mostrar pra vocês. Vou te mostrar parte por parte porque de tudo isso, né? Primeiro eu vou mostrar o modelinho pequeno. Essa daqui, gente, é a Small Bag, porque ela é uma bolsa pequenininha pra que você vá, leve o menos possível na bolsa, aquela coisa que, ah, eu só preciso levar um celular e um batom, uma coisa assim, sabe? E aqui está, gente, ó, a patroa chegou. Tata Velasquez e Co, tá bom? Ó, deixa eu ver se vai dar pra ver. A patroa chegou. Por que a patroa chegou? Porque a gente pode ser patroa sim, a gente pode, gente, a gente pode, é, mostrar que a gente tem direitos de ser, não só isso, mas poder ser patroa. Temos, é, a intenção aqui é orientar pra que vocês, é, cheguem num patamar onde a gente não precisa mais se preocupar tanto num ato só de trabalhar, tá bom? Aqui dentro, gente, ó, eu não sei se vai conseguir, eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó, mas ela é toda marcadinha, tá vendo, ó? Aqui dentro também tem a anumeração da bolsa, porque eu quis fazer algo mais, é, sofisticado, tá? Onde eu também fiz, vou mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é um cartãozinho que vai dentro, tá? Da embalagem da bolsa, tá? Aqui dentro, quando você abre, ó, tem um cartão de originalidade, onde tem o número de série, onde, onde comprova que a bolsa é original. Por ser uma bolsa exclusiva, foi eu que desenhei, foi eu que planejei essa bolsa, ela não tem outro mercado. Então eu decidi fazer o cartão de originalidade pra comprovar que essa bolsa, ela é original, ela é feita do zero, com profissionais incríveis, não é uma bolsa comprada no mercado, não. Ela foi extremamente elaborada, até o, assim, o modelista, o desenho, tudo foi criado e desenvolvido por mim e por outros profissionais que estavam comigo, tá, gente? Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó, esse é o cartãozinho, deixa eu ver se vai dar, tá? E aqui tem toda a descrição e a numeração, tudo certinho, extremamente chique, gente, não é qualquer coisa, é extremamente chique. Só lembrando que eu só tenho 40 unidades, tem pouquíssimas, gente, nem sei se chega a 40, tá? Eu tava chutando o número aqui. Ela vem nesta caixa aqui, deixa eu te mostrar. Também desenhada por mim, tá, gente? Eu decidi fazer algo bem diferente, bem a minha cara mesmo. Eu gosto dessas coisas bem luxuosas, chiques, tá? Olha só a riqueza dessa caixa, tá vendo? Vou abrir pra vocês verem. Olha aqui dentro, gente, aqui tem, ó, tá vendo? Aí aqui dentro ela vai na embalagem, tudo certinho, a bolsa aqui, tá vendo só? Toda a trabalhadinha a gente fez com muito carinho, gente, com muito carinho mesmo, ó. Ela vem também as etiquetinhas, tá bom? Como forma de agradecimento, aqui atrás tem também o que eu decidi pôr pra agradecer, tá? O cartãozinho. Tudo isso vai tudo na bolsa, tá, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês a alça. Eu vou explicar, essa alça aqui foi eu que desenhei, tá bom? Ó, elas são demarcadas, tá vendo? Ó, VLQ, aqui o desenho, deixa eu aproximar aqui pra vocês poderem ver, tá vendo? Esse símbolo aqui significa união absoluta, né? E também prosperidade e ligação. Esse daqui eu fiz em homenagem ao seguinte, que é a ligação de toda uma união. Eu quis fazer isso como forma assim, estamos todas juntas, ligadas e interligadas, estamos todas juntas nesse projeto, nessa situação, nessa vida, como garota de programa, gente, estamos todas ligadas, tá? Então eu fiz assim como símbolo do infinito, né? Que é uma forma de mostrar pra vocês o quão eu estou ligada a vocês e essa profissão, porque eu, por um bom tempo, eu tenho uma experiência com isso e eu sei que é difícil alguém querer levantar esse ponto, sabe? Eu percebi também que no início, gente, eu tive muita rejeição, ninguém quis comprar, ninguém fez nada. Eu acho que por eu colocar tanto em exposição que eu defendo as garotas de programa, que eu defendo que todas nós devemos ser grandes empreendedoras, mulheres de poder, mulheres que têm a capacidade de serem patroas, sabe? A gente também pode, a gente não é só objeto de uso, a gente também tem nossas qualidades, nossas, como que eu posso, nossas potencialidades, a gente também é muito, mulheres de muito potencial, de crescimento, a gente tem muitas ideias e criatividades e que podemos expor, não é verdade? Eu confio muito, assim, porque eu já conversei com muitas meninas extremamente inteligentes. Então, isso aqui foi forma de minha ligação com esse projeto, com tudo que eu acredito e que a gente tem que sempre estar ali pra poder defender o que a gente acredita, tá? Então, aqui são os elos, ó. Lá no Instagram também vai ter um pouquinho mais de informações. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Lá no Instagram, já dando um recado aqui pra vocês. Lá no Instagram, eu coloquei o WhatsApp Business, mas por alguns momentos eu acabei tirando por enquanto, porque tenho pouquíssimas unidades, tá? Então, quem tiver interesse de comprar, né? Fazer parte desse projeto, porque acredita na Tatá, porque sabe que como é difícil a gente se tornar patroa, como é difícil a gente ter um lugar só, ainda tem muitas limitações e ainda mais com garota de programa, na verdade, gente, todo mundo tem um alto preconceito. Enfim, quem quiser fazer parte, comprar, vai ter que ser no exclusivo, tá, gente? Vocês vão ter que mandar um inbox, ali a gente, eu vou passar o meu, um contato, ali, porque você tem realmente interesse de comprar e eu já vou, vai ser no contato mais ali, é, bem ali, restrito, eu diria assim, tá? Agora eu vou mostrar o, essa daqui, essa daqui foi essa que o pessoal gostou bastante também, que é Spation Bag. Por que Spation? Porque ela é pequena, você também pode levar, olha comparado a essa, gente, pra eu mostrar pra vocês. Ó, é que ela tá minha massaginha porque eu deixei ela guardadinha, tá, gente? Essa daqui é a minha que eu uso, tá, gente? Essa aqui é minha, as outras estão todas embaladas, ó, olha a diferença, essa aqui é um pouquinho maior, é a Small, tá? E essa daqui é um pouco maior, que é a Spation. Essa Spation, ela cabe, gente, vocês não têm ideia, deixa eu tirar aqui a alça. Muita coisa, muita, olha só, além de ter a descrição aqui, tá vendo? Olha que coisa chica, olha o tecido, tá, gente? Não é, eu escolhi tudo a dedo, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Essa daqui, ela é um veludo, gente, mais premium, tá? É mais sofisticado aqui, ó, por exemplo, se você passar uma caneta, você tem a possibilidade de passar um paninho, não manchar, tá? É um veludo mais resistente, é, ela, um veludo, é mais, ó, tá vendo? Ele tem mais corpo, ele é mais encorpado, não é, tá vendo? Ele é mais fosco, esse daqui já é mais sofisticado, essa daqui também, tá? Essa daqui, gente, ó, o veludo, ele é perolado, o tom dele é mais diferente, ele é perolado, tá bom? Perolado. Aqui são, isso aqui é couro legítimo, tá? Tudo aqui, gente, ó, couro legítimo, dentro também, esse tecido, tudo, tudo assim, trabalhado na riqueza. Então, essa daqui é a Spation, tá? Você que gosta de carregar mais coisas, você vai ser, ah, então tá, eu carrego o mundo dentro da bolsa. Então, ela tem um padrãozinho pequeno, porém, aqui dentro cabe muita coisa. Gente, vocês não têm ideia, cabe muita coisa. Fora que tem uns bolsinhos pra você colocar suas coisinhas e coisa e tal. Tá? Então, esse é o modelo Spation, tá? Lembrando, gente, poucas unidades, não tenho, não tenho. Isso aqui foi um projeto que eu fiz, porque o que eu quero, sabe qual a minha intenção, gente? É que nós, garotas, se ajudamos, sabe? E essa bolsa é como forma de, deixa eu mostrar aqui embaixo, como forma de empoderamento, de poder. Não é qualquer pessoa que vai usar essa bolsa, não é qualquer pessoa. É uma pessoa que estreja extremamente, eu sou poderosa, eu posso, eu consigo, eu estou disposto, isso aqui vai ser tipo um símbolo da sua vontade, do quanto você quer se tornar grande, não quer ficar na mesmice, só naquilo, só naquilo, tá bom? Isso aqui é a patroa chegou. Então, é você colocar a sua patroa pra fora, você falar assim, eu sou, entendeu? Independente de qualquer coisa, eu sou. Então, ela vai te trazer um poder, assim, eu até então, que quando eu tava criando essa bolsa, gente, eu coloquei muita energia, muito positivo, quando eu tava desenhando, fazendo tudo, o que que seria válido pra mim, o que seria válido pras meninas, eu coloquei muita energia do poder feminino, da feminilidade, de quanto a gente pode ser grande, independente de qualquer coisa. Podemos empreender e coisa e tal. Essa, a Spation também tem aqui, tá, gente? A alça, tá? Embora a Spation, ela não é prata, tá, gente? Ó, o marcador dela já é dourado, olha só que, olha que coisa linda, tá vendo? Já é dourado, a Spation, ela já é uma mais premium, né? Olha só, tá? Que vai servir tudo aqui, gente, ó, é tudo de ótima qualidade, tá? Nada, eu escolhi tudo a dedo, não quis fazer nada de meia boca, porque eu não gosto. A Spation, ela vai vir nesta daqui, tá? A Small vai vir nessa, deixa eu fechar aqui, né, gente, porque aqui a gente abre, a gente fecha. Ó, olha só que belezinha. A Small vai vir nesta caixa verde, tá vendo? Olha só, vai guardar uma caixa linda, né? Ó, e aí a Small vai vir naquela e a Spation nessa daqui. Olha só, gente, olha isso. É muito chique, gente, eu não quis fazer coisinha mais ou menos, eu quis, eu me inspirei em grandes marcas como o Gucci, como o Louis Vuitton, comecei a pesquisar muito como que elas fazem através da sua embalagem, eu comecei a ver o que chamava mais atenção, o que não, né? Dei uma boa pesquisada, tá? A Small, tanto a Small quanto a Spation, ela também vem com um certificado de originalidade, tá bom? Sempre vai vir assim, só que comprova que a sua bolsa é original, tá? E, né, então, olha só. Eu quero muito, gente, que esse projeto cresça. Desse modelo aqui, gente, eu não queria, eu queria muita exclusividade, eu não queria sempre ter o mesmo modelo, sempre o mesmo modelo. Então, eu decidi que é o seguinte, a cada, por exemplo, agora só restaram apenas 40 unidades, tá? Não tenho mais e acabou. Aí eu já vou para outros se eu achar que isso é, que eu percebi que teve muita aceitação, as pessoas estão gostando e coisa e tal, aí eu pretendo fazer outros modelos, que já, inclusive, já estão desenhados e isso, tudo muito meu exclusivo, tá? Tudo de Tata Velasquez é aqui, vida real, coisa que eu gosto de criar, nunca fui uma pessoa que gostava de pergar do outro, sabe? Eu sempre fui de criar. Pode até perceber que esse não é um modelo muito comum. Olha, se você ver aqui, ó, até o formato dela, ele não é muito comum de ver. Normalmente as bolsas bolsas têm vários tipos de estrutura, tamanho e coisa e tal, mas eu decidi fazer uma que fosse útil para quem trabalha na noite, para quem vai para a balada, que fosse útil. Por exemplo, essa daqui, ela é pequena, ó, cabe o teu celular, o teu batom, o seu documento e coisa e tal, então é muito prática. Tem dia que eu falo, ai, não quero levar nada na minha bolsa, só um celular se for possível o dinheiro. Tá tudo certo. Então essa daqui eu já falei, nossa, esse é o modelinho que vai me servir. Gosto de bolsas assim, então você vai encontrar lá. Lembrando, gente, só atendimento VIP, tá? Atendimento VIP eu quero dizer assim, você vai entrar em contato com o inbox, se tiver disponível ali, você já vai direto para o contato, onde você já vai finalizar a compra. Se você tem interesse aí de garantir a sua, porque não vai ter mais... Meu amor, se você tiver essa bolsa de Tata Velasquez, lembra, não vai ter mais, tá? Esse modelo, essa cor, esse estilo não vai ter mais. É só essa daqui, então é exclusivamente perfeita. Ó, gente, esse material aqui, ó, você pode ver que tem até brilho, tá? Ó, é um material super resistente, isso aqui não é plástico, tá? Isso aqui não é plástico, tá? Um material extremamente firme, ó. E fora que você vai arrasar, né? Porque essa é a intenção. Vamos ajudar o projeto, hein? Olha só, você vai arrasar e ainda vai compartilhar aí com outras garotas, você vai poder contar histórias, você vai poder se sentir uma mulher mais empoderada, assim, sabe? Eu falaria para vocês que a minha vontade é que quem compra essa bolsa, para quem comprou, para quem vai comprar, pegasse essa bolsa não com qualquer objeto, mas que pegasse como um propósito. Eu vou comprar essa bolsa, mas toda vez que eu vestir essa bolsa, eu vou lembrar do quê? Do poder, do objetivo, do empoderamento, de, por exemplo, gente, de força, de como assim, se ela conseguiu, eu também vou conseguir, como força mesmo, tá? Poder, empoderamento, e também se vista, por exemplo, às vezes você vai para um trabalhar, você vai trabalhar com a sua bolsa, ou você vai para uma festa, hoje eu quero ser vista, hoje eu vou ser vista, então use a sua bolsa, todo mundo vai olhar para você, você vai se sentir a verdadeira patroa, a patroa chegou, esquece, meu amor, tô estourada. Então é muito legal. Forma, gente, vou dar, ó, tô sendo muito legal com vocês também, porque para quem mora aqui em São Paulo, para quem mora aqui em São Paulo, eu liberei, tá bom, o frete grátis, você não vai pagar frete, fica tranquila, tá? Liberei para você, que eu quero ajudar também, tá? E aí, gente, ó, o frete eu sempre vou mandar assim, tá vendo? Eu já até separei para vocês olharem. Aqui tá, ó, ela vai toda embaladinha, aqui vai ser o endereço, aqui vai o logo da marca, tudo para você identificar com facilidade, tá? E muito protegida, para não danificar a sua, é, que eu falo, sua bag, tá bom? A sua maravilhosa bolsa para festas e coisa e tal. Deixa eu ver se tem aqui. Vou falar mais uma coisinha para vocês, gente, eu sei que hoje está meio escurinho aqui, espero que vocês estejam vendo. Apenas, é, deixa eu lembrar, eu vou colocar oito, tá, gente, mas eu não tenho certeza se é cinco ou se é oito, tá? Que vocês lembram que eu sou meio esquecida, tá? Mas é entre cinco e oito. Para as primeiras cinco, vou colocar lá, as primeiras oito pessoas que correrem lá e pegar, vai ganhar uma dust bag para guardar a bolsa, tá bom? É, algumas vai ser amarelas, que está dividido, tá? E outras vai ser verdinho. Deixa eu mostrar para vocês a riqueza, que não é qualquer coisa que eu estou falando, tá? Olha só. Ai, gente, eu queria tanto que desse para vocês verem. Tomara que vocês estejam. Olha só, gente, por dentro, toda. Olha a riqueza desse material aqui. Olha. Espero que esteja dando para ver, ó. Tá? Vai ganhar uma dust bag, tá? As primeiras oito pessoas aí vai ganhar essa dust bag. Então, entre em contato comigo lá no Instagram, tá? Eu vou deixar anexado aqui embaixo para vocês entrarem em contato comigo e para vocês adquirirem a bolsa de vocês. Gente, corre porque é pouquinho. Vocês acham assim, nossa, 40 é muito. Mas, gente, eu tenho 500 seguidores no momento. Eu tenho 500 pessoas me assistindo. Fora as outras pessoas que estão chegando, graças a Deus, estão chegando. Então, você imagina, né? Mil pessoas, 500 pessoas, 40 não é nada. Então, se você tiver, gostou do projeto, quer ajudar esse projeto... E eu queria pedir para você também. Você que comprar, posta no seu Instagram, apresenta o projeto, comenta. Porque isso aqui, gente, é para mostrar para as garotas de programa que estão trabalhando que elas podem, sim, fazer a diferença na vida das pessoas. Elas podem criar e acreditar que ela pode ser diferente. Ela pode fazer diferente, porque ela não é só isso. Tá bom? Então, eu deixo aqui, gente, olha só. Tudo... Tudo eu fiz com tanto carinho para vocês, gente. Eu fiz com muito amor, assim. E o meu desejo maior é que vocês recebam esse projeto com respeito, sabe? Com admiração. Porque, gente, só eu que estou aqui na linha de frente sei o quanto é difícil eu expor a minha vida como garota. Como tem gente ainda com fanatismo de religião, acaba não respeitando, não entendendo a minha posição, criticam a minha posição, acham que o que eu estou fazendo é errado. Não entendem o meu objetivo como garota aqui, gente, que é orientar as outras, tá bom? Até mesmo para entrar, para quem não vai entrar, ou para isso ou aquilo. Como é difícil para mim, gente. Eu também tenho família. Eu também tenho... Eu sou uma pessoa normal como você. E... E para mim é difícil, né, gente? Ter que falar, expor sobre situações. Para mim ainda muita coisa me emociona, mexe comigo, mexe com a minha... Com a moral, né, gente? Querendo ou não, a gente mexe um pouco com a gente. Não sei nem a palavra certa para falar para vocês. Mas eu estou aqui. As minhas intenções são as melhores possíveis para vocês se cuidarem, para vocês se amarem, para vocês não se preocuparem, meu Deus. Que vocês não se preocupem com o que os outros vão pensar. Ah, eu não vou comprar a bolsa da Tatá porque ela é uma garota de programa. Pensa no contexto, tá, gente? Que é tudo um trabalho. É tudo que faz parte da vida real de um ser humano. Tá? De uma menina, de uma garota que está nessa posição. É vida real. E essa é a minha intenção. Tá bom? Ah, às vezes eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo porque... Ai, que vergonha, não sei o quê. Não, gente. Mostra que você é diferente. Que não tem nada a ver, gente. Olha, eu vou te falar a verdade. Quando eu fiz essas bolsas, quando elas ficaram prontas... Tenho até vontade de chorar. Quando elas chegaram aqui... Que eu vi todas expostas aqui comigo. Depois de tanto trabalho árduo, de estudar, de ver o que eu poderia fazer de melhor. Quando elas chegaram aqui, eu sentei e comecei a chorar. Porque... Naquele momento eu tive uma sensação de... De dever cumprido, de esperança. Que essa situação poderia mudar, que eu poderia mostrar, ser diferente. Então eu tive um ponto de esperança. Até então que essa cor traz muita esperança pra gente, que é o verde. Traz também o luxo. Traz toda a... O vigor, né, gente? E quando elas chegaram, eu me emocionei muito. Porque eu falei... Meu Deus, eu consegui. Muitos aqui não vão saber, não vão entender, vão criticar, talvez. Mas quando eu decidi fazer essas aqui... Eu tava passando por uma situação muito difícil na minha vida. Eu tinha... Tava passando por uma situação realmente difícil. Mas eu dei as caras. Eu fui lá. Eu tinha um... Quando eu fiz, naquele momento, eu tinha um carro. E eu falava assim... Eu vou vender o meu carro pra poder investir. Porque eu quero levar isso aqui, ó. Isso aqui. Parece só uma bolsa, né, gente? Mas isso aqui não é só uma bolsa. Isso aqui é a minha história. É a minha... Sabe? É meu... É assim... É a minha liberdade. É a liberdade de expressão. É a liberdade de eu poder ser eu. De eu ser aceita ou não. Eu tô aqui. Então... Eu vendi meu carro. Eu falei... Vou investir, né? Naquele tempo ali eu tava com o meu carro, com o carro e tal. Eu decidi vender. Porque eu queria fazer diferente. Gente... Eu não... Medo a gente sempre tem. Não vou mentir pra vocês. A gente sempre tem medo do que pode acontecer. Às vezes ninguém pode aceitar isso aqui. Pode falar... Ah, isso aí é só uma bolsa. Só uma bolsa. Mas pra mim não é. Pra mim, gente... Ela é mais do que uma bolsa. Essa aqui é o... Eu costumo dizer que é aqui dentro que eu carrego as minhas experiências. O melhor de mim tá aqui dentro. A minha energia, a minha vontade... Ai, gente, desculpa. Eu tenho vontade de chorar porque... Eu sei o que eu passei pra esse projeto aqui acontecer. E quando alguém... Muitas das vezes fala pra mim... Ah, é só uma bolsa e coisa e tal... Me emociona porque... Não foi só uma bolsa pra mim. Não foi só uma bolsa. Foi muito mais que isso. É uma nação inteira de milhares de meninas que passam e passaram a mesma coisa que eu passei. Então, quando eu pensei, eu falei... Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa que impulsione a elas quererem fazer alguma coisa pra também mudar essa história. Pra ser aceita. Não que eu tenha necessidade de ser aceita, gente. Não, não é isso. Mas que a gente lute por essa sociedade que muitas vezes não coloca a gente numa posição inferior a elas. Sabe? E eu não quero isso pra gente. Eu não quero isso. Eu vou lutar a favor de todas as garotas pra que não coloque a gente numa posição inferior a de qualquer outra pessoa. Não, eu não vou permitir que as pessoas não olhem pra gente. Por isso que eu falo, esse projeto que eu fiz é uma forma de a sociedade olhar e falar assim... Não, realmente a gente tem que olhar com isso com mais respeito. A gente tem que valorizar, tem que respeitar que muitas lutam por um lugar ao sol. Eu sou uma delas, gente. O quanto que eu luto pra ter o meu lugar, pra ser respeitada, independente do que eu faça ser respeitada. Desculpa, gente. Deixa eu tomar uma água. Então aqui, ó, eu quero que você olhe bem. A patroa chegou. Isso quer dizer assim... Eu sou a patroa da minha vida. Eu faço o que eu quiser na minha vida. E eu vou continuar lutando pelo que eu acredito. Eu sou uma mulher incrível. Empoderada. Feminina. Firme. Eu sou feminina, sou frágil, sou sensível. Mas eu tenho força pra guerrear. Eu tenho força pra fazer o que eu sonho. Eu tenho garra pra continuar a mostrar a todos vocês que eu posso, eu quero e eu consigo. Tá? Então, tá aqui, gente, ó. Um pouquinho da minha história. Por isso que eu falei pra vocês. Só tenho 40. Parece pouco. Parece muito. 40 peças. Mas é 40 peças que eu poderia dizer que são 40 pessoas que terão nas mãos a energia de que tudo você pode quando você crê. E a minha vontade é mudar toda essa história. Então, eu sou a patroa que chegou. A patroa chegou pra fazer a diferença na vida de todo mundo que eu puder fazer. Eu agradeço você ter chegado até aqui. Pra mim é um... Falar disso aqui, pra mim, parece até um testemunho, porque me emociona muito. Porque eu sei o quanto eu trabalhei aqui. Parece tão simples, né? Mas eu sei o quanto que eu tive que ralar pra poder chegar nesse projeto com maestria. Com elegância. Gente, isso aqui é tudo material de última qualidade, assim, sabe? De última qualidade, de primeira linha. Primeiro tudo. Eu quis fazer tudo de uma riqueza que sopra. Porque eu pensei em fazer que nós merecemos o melhor. Então, eu falei, eu não vou colocar qualquer coisa. Eu vou colocar o meu melhor. Ah, mas é... Isso aqui é mais caro? Isso aqui é... A bolsa... É igual muita gente fala, essa bolsa é cara? Não sei o quê. Não, gente. Porque eu quis colocar o melhor. Porque tudo que eu faço na minha vida vai ser sempre o melhor. Então tá aqui, gente. O meu projeto. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram. Você pode chamar por inbox. Se você não quiser ir no Instagram da loja, pode ir no meu Instagram. Também vai estar aqui embaixo o meu Instagram pessoal. Me chama no inbox. Porque apenas 40 pessoas vai ter a oportunidade de pegar nas mãos. O simples fato, assim, que eu tenho certeza que quando chegar nas suas mãos, você vai sentir muito mais empoderada. Se ela conseguir, eu consigo. Eu vou... Use essa bolsa como símbolo do poder. Do poder, do reconhecimento, da admiração. Tá bom? Eu agradeço você ter chegado até aqui, ó. Um beijo pra vocês especialmente. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo. Um beijo com muito amor e carinho. E muito obrigada, viu? Tchau, gente.